Só pra ficar sabendo, esse repertório vai deixar você embriagado E vou operar alguns dígitos no meu RG Do zique da caixa, postal e troca de AP Mudar de rua, casa e imóvel no meu automóvel Por vidro por meio Um novo número telefônico, correnha eletrônico, fazendo com o quê? Eu vi que de uma vez por todas, livres de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura, rubicã e contrato Hotel, embora eu não durmo, é de festa, é de turma, é de brinco e de prato Penso em fazer uma plástica, usar a fantástica lente de contato Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato Volta pra mulher, meu filho! Mudei a marca do perfume do desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por último o jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito, nesse feito inédito, se não fosse o bastante Só resta o meu coração fazer um transplante Mas isso é uma séria estrada Contando a aventura Ao véio do violão se aparecendo todo Tá todo chimpinha, todo chimpinha Aí é covardia Essa daí é covardia Aí pegou bem na veia que liga o coração no fígado Vou falar disso, cadê o menino? Vou de jama Enche o copo É minha vez agora É isso da aventura Diz-se a Deus Nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Diz-se a Deus Eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando Mas em toda a tua Você é o meu homem Não me deixa assim Não me deixa assim É uma séria estrada Diz-se a Deus Nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Diz-se a Deus Eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando Mas em toda a tua Você é o meu homem Não me deixa assim Não, não me deixa assim Jamais um outro homem tomou o seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Aquele cara era um amigo meu Ah, você é o dono do meu coração Por você estou de joelho no chão Te imploro, amor Não me deixa assim Não me deixa assim E o velho do violão capaz de quebrar as cordas do violão Tanto sentimento que esse homem bota esse violão É uma aventura É uma séria estrada É de novo, velho Diz-se a Deus Nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho naquele olhar Que você iria me deixar de vez Diz-se a Deus Eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando Quando estou da tua Você é o meu homem Não me deixa assim Não me deixa assim Jamais um outro homem tomou o seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara era apenas um amigo meu Ah, você é o dono do meu coração Por você estou de joelho no chão Te imploro, amor Não me deixa assim Jamais um outro homem tomou o seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara era um amigo meu Ah, você é o dono do meu coração Por você estou de joelho no chão Te imploro, amor Não me deixa assim Não me deixa assim E essa é pra arrumar o coração É a maior série de todas Vou cavalgar Por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite A minha mão mais atrevida Eu vou me agarrar Eu vou me agarrar aos teus cabelos Pra não cair do seu galope Vou me atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Por mauvais Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda carrogada Vou me deitar no teu cansaço Sem me importar nesse instante Sou dominado ou se domino Ou me sente como um gigante Ou nada mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver Ainda brilham de manhã Pois do nosso adorbecer E na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber Na beleza nessa hora O som espera pra nascer Faz o teu nome e vai do violão Essa música me lembra muito a minha prima, Jussi Cleide Jussi saiu de casa, deixou o marido cuidando do menino E só deixou uma carta dizendo que não voltava mais E até hoje o marido dela ouve essa música Quando chega cedo do trabalho Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver Ainda brilham de manhã Pois do nosso adorbecer E na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber Na beleza nessa hora O som espera pra nascer É uma serestada Tem mais? Olha, esse é o tipo de música que você bota a caixa de som Tocando pra um celular gravando E manda pro ex Manda pra ela ou pra ele E fica só esperando a resposta Música de pedir pra voltar essa Vem quando eu venho lá A maior seresta de todas Vem assim Tá doendo sim Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou do seu olhar É que eu vou fazer do teu amor Tô vivendo mas não tenho paz As lembranças que você deixou As lembranças que você deixou Não é demais Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou do teu olhar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como vou dizer que perdi você Quem perguntar por nós dois Eu posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Tem vez o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Vem Veja como vou Sem o seu amor Vem Essa dor é muito ruim Vem Vem porque eu preciso do seu coração Vem Vem Eu não aguento mais viver sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem Nesse momento Traz de lá com meu sorriso Meu bem Porque eu preciso do seu coração Vem Quem tá sofrendo bebe Quem não tá sofrendo também bebe Isso aqui é a sereta do DaVentura Sofrença não é desgrana Não tente fazer todo mundo feliz Afinal de contas você não é cerveja Vem com o DaVentura Isso aqui é uma serestada Vou puxar umas mãos Vem Quando você for embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo Ixi Maria O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Quem vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descubri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme no cara errado Te deixar na mão Depois de ter transado Ainda é realizar tuas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade Pede do amor que ele não te deu Eu E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixou Te pedir pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você sou eu Aí Esse negócio de ficar terminando Voltando, terminando, voltando Só vai enfraquecendo Ou vai de vez Ou fica de vez Sucesso do Matheusinho A versão Seressa do D'Aventura vem Você briga e me manda embora Só que não é só você quem chora Bate a porta e a gente se ignora Já passou uma semana inteira Era só uma briga passageira Viver sem paz por quantos dias mais Vem comigo Esse vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto que você tanto faz Eu me esclosei pro amor no enfraquecer Mas se terminar vai ser a última vez Tantas vezes Tantas vezes fiz a mala Cansei Mas dá um adeus Pra nunca mais me ver Pra lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu sair Jogando a chave fora Jogando a chave fora O meu coração não é piada Pra me usar e rir da minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória Se vai e volta Se vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto que você tanto faz Eu me esclosei pro amor no enfraquecer Mas se terminar vai ser a última vez Tantas vezes Tantas vezes fiz a mala Cansei Mas dá um adeus Pra nunca mais me ver Pra lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu sair Quando eu sair Jogando a chave fora O meu coração não é piada Pra me usar e rir da minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória Essa é a maior seresta de todas Seresta do Dr. Aventura Agradecer o carinho da galera da mesa 3 Que mandou um whisky aqui pro palco Vocês são demais Mais um sucesso do Dr. Aventura Isso é pra aquele casal que briga, briga, briga E acaba se resolvendo na cama Tá legal A gente brigou Ou chorou Estamos de mão Hoje isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar culpado do que aconteceu Se um dia você já errou Se hoje fui eu Então deixa a chamada O orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando A Fazer amor chorando Ai, 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 ai Eu queria pedir a produção pra trocar minha cerveja Essa aqui tá quente Aí o cu cantor vem com dor de cabeça Vamos embora! Tá legal, a gente brigou Ou chorou, estamos de mão Pois isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar culpado do que aconteceu Se um dia você já errou, se hoje fui eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Fazer amor chorando Ai, 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 ai Nós vemos no ser perfeito A gente vive brigando Mas depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Uh, 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 uh Eu queria saber quem é o responsável por esse menino O menino tá aqui, ó gente, apertando o botão do teclado, capaz de desligar Cadê a mãe desse menino? Ô fia, vem pegar esse menino aqui Ô meu Deus Vou subir o nível um pouquinho, viu? Vamos subir um pouquinho o nível, vai Isso é sério, essa é de verdade A gente brinca com o negocinho de tancinha, mas não é de falar sério, a gente fala Vamos tomar um aqui, vai Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor Veja bem, foi você a razão e o porquê E nascer essa canção assim Pois você é o amor que exige em mim Você partiu e me deixou E nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Aí o véio do violão fica todo emocionado Tá emocionado não? Ô Djalma, o véio do violão tá dizendo que tá triste porque o copo dele secou, Djalma Como é que pode? Óbria a boca, Djalma, tá toda ressecada Gente, eu sou assim, viu? Aonde eu chego eu faço amizade primeiro com o garçom Ele é o cara da festa pra mim Ei, veja bem, vou ver você a razão e o porquê E nascer essa canção assim Pois você é o amor que exige em mim Você partiu e me deixou E nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Rasga o chip no asfalto, menino Tudo bem, pode ir E eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão E hoje em diante Amigos Abraço e aperto de mãos Finalizo o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta pra solidão Eu não peço pra você ficar Em mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessa de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou o seu ombro amigo Mas não contigo o coração Mas isso é Uma serestada Isso Vixe Um salve a toda a nação forrozeira Que agora também é seresteira É o Dan Ventura fazendo história, rapaz É a maior seresta de todas Vem comigo que tá chegando o Rio Munho É assim Quando a gente ama Vira escravo do amor É visto que não cura É segredo A chave se quebrou Quando tá perto É felicidade distante Sente dor Fazer despaz Tem duas fases Mas é um mistério Assim é o amor Quem nunca amou Não sabe entender Por um instante Consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Solta a voz e canta comigo, vai Solta a voz e canta comigo, vai Ele é o amor Ele é rei Ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor Rio é fofo, assim é o amor Isso Essa aqui especialmente Pra rapaz Era também lá Daqueles lados Lá de Mato Grosso do Sul Galera gaúcha Ela abra que o projetou Um colorido Vai passando cenas de Uma paixão Por um gasto Mais de um milhão de beijos Vestidas várias formas E desejos Por onde passa Ele arrasta multidões Ensinando os corações Articênica do amor É por isso que ele já Foi censurado Criticado e aprovado até Porque nunca amou Esse filme é Baseado na vida real E conta histórias de um jovem casal Loucamente apaixonado Esse filme de amor Mas em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria Por onde passa Por onde passa Ele arrasta multidões Ensinando os corações Articênica do amor É por isso que ele já Foi censurado Foi censurado e foi censurado Criticado e aprovado até É por isso que ele já Porque nunca amou Porque nunca amou Porque nunca amou Esse filme é Mas em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria É uma série É uma estrada Onda aventura Pisada de vaqueiro Com vaqueiros Com medo Com Deus Música Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus 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 Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro, Zeca da Pisada Estúdio Café Music Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é pistar contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro, Vilmar Ferreira Divulgações O potência dos dobrantinhos É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de mim Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro, Santiago Silva da Marracoro E essa é nossa, viu? Eu sei o que faz Esqueci lá, não consigo Não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir um divórcio De dose, eu não bebo Tô bebendo é só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Nesse negócio A mulher vai pedir um divórcio Se inscreva no canal 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 E aí Pesada de vaqueiro Um vaqueiro Pisada de vaqueiro Um vaqueiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pisada de vaqueiro Um vaqueiro E aí 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 Vamos lá mostrar de seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Baila prazer, baila Se malar surgir, deixe ele curtir Se com respeito mais dança De dois a dois Se pisar no pé, pode rebolar Simbora, meu povo A simplicidade do forró pra você é o E dança assim não me leva para o mal Dança aqui lá, eu também Estou no alto astral Dança aqui E continuamos no clima de lampada pra você Os pobres Eu fui ao baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria bem no meio do salão Para a festa, para tudo Que morreu, mano, é João Chegamos lá e só tinha se espanhado E o velho apavorado Da mulher gritava assim É isso aí Todo mundo lampadeando com o forrózão Os pobres ao vivo pra galera Titite, ti, 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 ti Chegou o patrão bebê, alô chiquinho cdp, o palpêncio é de chiquinho, chama papai, mais um na fábrica. Hoje eu vou sair e beber e raparigar, eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar, celular tocando nos grupos do whatsapp, as gatas me chamaram pra gente, curtir mais tarde, cachaça, paredão, inteiro e mulher. Hoje eu tô solteiro, pode botar pé, eu vou tomar tudo, quero farra e curtição, novinha avisa aí, que chegou o patrão. Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro, hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro, liguei meu paredão, já tá tudo preparado, toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho. Não sei de ficar nessa vida de solteiro, hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro, liguei meu paredão, já tá tudo preparado, toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho. Chama no piseiro, o meu som DJ, hoje vai começar e as novinha. Bora mais uma da fábrica, R Café, o cara dos beats. Chama o parceiro! O celular bombando o dia inteiro, pode chegar que a noite tem piseiro, E o Jó Silva tá chegando, e o paredão vai bombar. E eu que sou playboy, raparigueiro, no meu carro uma lote de dinheiro, Vamos curtir a vida, porque eu sei que ela vai passar. Eu já mandei um salve pra galera da balada, pode colar aqui o adecimento ela em casa. Chama que é Jó Silva! Sou dos paredões! E essa é nós, hein? R Café e Jó Silva! Chama! Essa esta feira tô chegando do trabalho, preparei meu paredão. Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão. Essa esta feira tô chegando do trabalho, preparei meu paredão. Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão. E a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quitar. Eu! E aí Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão. Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão. Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão. Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão. E aí 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 E aí